Nós temos a obrigação de olhar a que e a quem está a serviço das novas tecnologias. Evidente que as novas tecnologias, ela é muito importante, positivo, mas a gente acaba observando que nós estamos virando escravos das novas tecnologias. Nós, homens e mulheres, sociedade, temos a obrigação de pensar como ela deve agregar valor para a sociedade e não ao contrário. E quando se fala em trabalhadores de plataforma, a nossa obrigação é refletir de como nós possamos garantir o equilíbrio. Jornada não pode ser extenuante. O trabalho tem que ser valorizado. Como dar transparência? Como evitar que um trabalhador ou uma trabalhadora, sentindo prejudicado ou prejudicada, tenha alguém a falar e não com uma máquina? Então, o que eu peço é serenidade das partes no processo de construção de um entendimento que possa oferecer depois ao Parlamento as possibilidades de transformar em lei? Crie condições do Parlamento aprovar uma legislação que valorize o trabalho, que respeite as partes. Não é proibido ter lucro, mas não pode ser um lucro extravagante a tal ponto de representar superexploração do trabalho. Nós tivemos escuta praticamente o semestre inteiro, ouvindo muita gente, ouvindo as partes, para criar um ambiente de negociação. Então, acho que agora estamos aqui para iniciar essa tarefa. Tchau. 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 Tchau.